Música 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 Voltando aqui galera Agora é a terceira coisa da música Que é justamente de copão Como sempre Não pego o inicial Mas não consigo ganhar Pulei Ou não Olha o que galera Pulei até o Negócio lá que é a build Esse fogo Ficou o meu vermelho Esse verde não faz nada Música 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 Essa pista voltou e essa parte verde aí, é aquele negócio lá do esquema dos paraquedas que tem no jogo, sabe? Então agora os novos Mario Kart tem isso aí, de paraquedas. Tem gente que achou isso bom, eu achei... Tem gente que achou com isso aí, você tem um cara ali. Na minha opinião, achei bom... Não, a gente... Diversificado do jogo, não ficar só na terra, sabe? Aqui tem, nos antigos Mario Kart, galera, você não podia nadar, entre aspas. Se o seu carro cair, se nada no carro kart, você morria instantaneamente. O que caiu em cara, deu ruim. Você cai instantaneamente. Agora, agora tem negócio de ficar muito inspirado, essas coisas, e voar. Olha o refeito, eu tô muito pequenininho. Cuidado! Foi o boy que tem passado, sabe? Pelo menos eu perdi a posição. Cuidado! Não! Basta que ele passou de novo. Aperle! Última bota, hein, galera, última bota. E de novo, o bota foi acelidado pelo casco azul. Ô, meu filho, tá com azar, hein? Mais um bota, dado pelo Baby Mario, por causa que ele já tá em último, daí isso acontece normalmente com as pessoas que estão em último universo. E outra coisa que esse jogo foi pioneiro, galera, foi... Foi a diversificação de veículos. Agora, tem kart e motos. Tá tudo bem, não é uma grande diversificação, mas já é uma coisa. E tem mais do com kart. É primeirinho, galera. Todas a gente tá ganhando primeiro no momento. Bota só mais uma coisa, daí é a última. Vamos ver qual é. Toad Spectrum! A fábrica do Toad. Bem da hora, hein, essa pista, aí, galera. Mostrando a construção do... Da fábrica que nunca tivemos na fronteira. Queimando o motor, mas ganha a coruza, hein, galera. Acho que vai ser. E a busca dessa parte é da hora, também. Olha aqui, galera, olha aqui. Não fica preso na parede, não. Pelo amor de Deus, aqui. Cuidado com as caixas. Ah, meu Deus do céu. Deu ruim, deu ruim. Caraca, tô em último. Mas agora eu te vi, vai nos ajudar. Enquanto eu sou top, viu? De último pra quarta, hein. Fica com superação. Terceiro, segundo. Vamos ver aí, ó. O Piscar de óleo eu já... Eu já atravesso lá, galera. Ok, foi esse cara que me acertou. O Piscar de óleo eu já atravesso lá, galera. Não sei o que esse cara... Não sei o que esse cara... Ele tá de raça. É, de novo aí, ó. Só azar, áfrica, galera. Vamos falar a verdade. Trolei. Trolei de novo. Trolei ao vivo. Trolei ao vivo. Só das vezes eu atravessi esse vídeo, hein, galera. Como é que é, hein, galera? É, de novo. Pra piorar, eu errei o carro, né? Mas tá claro. O que é que é isso aqui? Quero bater no carro aí, ó. Será que você tem alguém? Certamente tem, né, né? Lembra se eu consegui pegar ele. Cuidado, meu irmão. Vai ser pra frente. Deve até ajudar em alguma coisa. Tenho certeza. Olha o casco, galera. Olha o casco. Então, não vou estar tão longe, né? Deve ser bom. Posso me proteger, galera. Vou pegar, galera. Vou pegar, galera. Vou pegar, né? Gerardinho, ó. Terminamos em primeiro, galera. Olha que da hora. E vamos ver o pódio da classificação final. Em primeiro lugar, Yoshi com 60. Depois, Bowser com 44. Esses são classificados para o Mundial do Mario Kart. Luigi com 40. Peach com 16. Depois vem Wario com 19. Marco, não dá pra ver a padela. Acho que não. Pelo menos o que importa é o que eu ganhei. E vamos ver o pódio. E vamos ver o que eu tenho. E vamos ver. o que eu acho que meu irmão segundo terceiro o pessoal este foi o vídeo já vem até a próxima falou